As portas vão se abrir, quem lembra dessa aí? Quem lembra desse hino? As portas vão se abrir, vamos cantar juntos? Num coral, bem lindo, o coral que vai morar no céu Porque um dia tudo isso aqui vai passar Porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é com Deus E os sinais já nos apontam que Jesus está voltando Ele vem Mas a porta vai abrir, irmão Não pense que você vai ficar assim Perdendo noite de sono As portas vão abrir Vamos cantar juntos? Aquele piano bem lindo, Dani Sabe aquele? Porque esse hino tem um piano perfeito, gente Vamos lá? Glória a Deus Vou sentar aqui agora Quero cantar sentada Vamos lá Oh, 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 oh É madrugada E outra vez Você perdeu o sono Final da estrada Desabaram tantos planos Tantos sonhos As lutas são demais No teu rosto vejo lágrimas Rolarem Mas filho, não desistas de lutar Porque eu estou contigo A toda hora Eu sempre te amei E andar sozinho Nunca te deixei Nos meus braços eu te carreguei Por isso, filho meu Não pare agora As portas vão se abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Foi eu que te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos Você vai descansar Eu sempre te amei Eu sempre te amei E andar sozinho Nunca te deixei Nos meus braços eu te carreguei Por isso, filho meu Por isso, filho meu Não, não pare agora Porque as portas vão se abrir A tempestade vai passar A tempestade vai passar A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar E eu que te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos Você vai descansar As portas, as portas vão se abrir As portas vão se abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Foi eu que te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos Você vai descansar E nas minhas mãos Você vai descansar Vai descansar Vai descansar Mais Você vai descansar Você vai descansar Você vai descansar Isso vai... Essas...